Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje eu venho falar sobre uma advogada extraordinária. Não estou falando de ninguém especificamente da vida real e sim de uma série da Netflix. Essa série coreana conta a história de uma advogada que tem autismo e que apesar das altas habilidades como QI, autismo, a memória idética, ela enfrenta dificuldades no ambiente de trabalho em razão da sua condição de autista. Lembrando que nesse caso específico, a advogada é autista e tem um QI elevado, mas isso não acontece com todas as pessoas que têm autismo. Então se você quiser assistir a série, o que eu até recomendo, não se engane de pensar que todas as pessoas com autismo serão iguais a ela. Inclusive isso fica demonstrado na própria série. Mas o meu objetivo aqui é falar do direito brasileiro a partir dos temas que são abordados nessa série, como inspiração para eu trazer essa discussão aqui para a gente. Logo no primeiro episódio, a gente se depara com toda dificuldade que uma pessoa com autismo tem para encontrar um emprego. Nesse caso da série, a advogada é extremamente inteligente e ainda assim ela foi rejeitada em todos os lugares aonde ela foi procurar emprego. Acabou sendo contratada sim, porém o motivo da contratação não foi a inteligência dessa advogada e sim por questões da trama que acabaram se evidenciando ao longo da série. E eu não vou falar aqui porque eu não quero dar spoiler, né? Na verdade, a inteligência da advogada foi apenas a desculpa que a chefona lá do escritório encontrou para justificar essa contratação. Fica bem claro na série que se não fosse por essa questão da trama, ela não teria conseguido esse emprego. E como que o direito brasileiro pode ser, por exemplo, aplicado numa situação como essa? A nossa lei já reconhece que as pessoas com deficiência têm dificuldade de arranjar emprego. E por isso é obrigatório que haja vagas destinadas a pessoas com deficiência. E essa lei de fato funciona. Veja essa placa que estava num supermercado perto da minha casa. Aqui no Brasil, há uma lei que equipara as pessoas com autismo às pessoas com outras deficiências. O autista pode sim concorrer a essas vagas especiais. Acontece que a lei não faz distinção em relação às deficiências físicas e deficiências mentais. Na prática, você sabe o que acontece? As empresas dão preferência à contratação de pessoas com deficiências físicas. Até mesmo entre aqueles que precisam de uma lei para garantir que eles consigam emprego, os autistas são preteridos. E isso eu descobri recentemente porque eu tenho uma cliente que é adulta, tem autismo, e ela está passando por essas dificuldades típicas de uma pessoa que quer emprego e não consegue nem mesmo uma vaga para deficiente. Existem estudos que mostram essa preferência do mercado de trabalho pelos deficientes físicos em detrimento dos deficientes mentais. Outra opção é concorrer a uma vaga de concurso público, porque a lei também obriga a reserva de vagas especiais para pessoas com deficiência. Acontece que entre os autistas, nem todos têm habilidades especiais e uma alta inteligência. Alguns têm um autismo tão severo que não têm condições nem de tomar as decisões em relação à própria vida. Aí nem mesmo com incentivo governamental, eles vão conseguir um emprego, até porque não vão ter condições de produzir nada. Aqui eu trago uma decisão de um caso real, é uma sentença, e reconheceu a necessidade, inclusive, de interdição de um autista, porque o transtorno não permitia que ele tivesse o entendimento de mundo necessário para ele tomar as decisões da própria vida. Sendo assim, foi nomeado um curador para cuidar dos interesses dessa pessoa que foi considerada incapaz. O pior, a meu ver, é quando você tem uma pessoa com autismo que tem qualificação profissional, compreende o mundo, só que não consegue trabalhar. Nesse caso, a gente até pode tentar conseguir a pensão alimentícia, só que vai depender do caso concreto, das provas produzidas no processo. E nem sempre é fácil você conseguir produzir uma prova no processo de que a pessoa quer emprego, mas não consegue. Isso acaba sendo um prato cheio para a defesa daquele que não quer pagar pensão alimentícia, para esse parente com autismo. Obrigado. 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 Obrigado.